A motivação pública conhecida da execução, esquartejamento, incineração, depois ocultação dos corpos de Bruno Araújo Pereira, indigenista, e Dom Filipes, jornalista, foi motivada por interesses políticos e econômicos na região norte do país, que não são de hoje. Bruno estava, desde setembro de 2021, organizando os povos da região para monitorar, com o uso de drones, de radiocomunicadores, de registros em celulares, na atuação de garimpeiros madeireiros e traficantes na região. Então, ele desenvolveu um trabalho inspirado em uma técnica desenvolvida pelos Médicos Sem Fronteiras, com povos no continente africano, para a operação desse tipo de tecnologia. Ele trabalhava ensinando matizes, canamariz, maiorunas, colinas e marubos a usar esse equipamento como forma de autodefesa contra os invasores das terras onde vivem esses povos. E o Dom Filipes, como é sabido, tinha ganhado um prêmio com o qual ele estava produzindo um livro sobre a Amazônia, poderia incomodar muito desses sujeitos também. Então, isso é a face política e pública desse fato, que expõe uma guerra, uma guerra que não vem de hoje, uma guerra simétrica, uma guerra de extermínio, uma guerra colonial, que fez duas baixas importantes nesses últimos dias, nessas duas semanas, desde que eles desapareceram e agora, com o anúncio da Força Nacional de Segurança, das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Militar do Amazonas, de que quem havia executado os dois era Marilo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, que já estava detido há quase dez dias pela polícia, e agora com a confissão do seu irmão, o Zenei da Costa Oliveira. Isso é a forma como vai se estabelecer a verdade pelos procedimentos judiciários, pela investigação policial e, posteriormente, por um julgamento orientado pelo Código Penal brasileiro. E vai ficar muito fácil, né? Já se diz na imprensa que Dom e Bruno tinham flagrado esses dois sujeitos, pescando pirarucu em terra indígena, e que esse seria o motivo da execução. Mas, na verdade, trata-se de uma região que desperta muitos interesses nacionais e internacionais, sobretudo pela presença de material mineral que interessa, por exemplo, a indústria de computadores, a indústria de artigos de consumo comprados no mundo inteiro. Então fica difícil acreditar que é só um mau encontro entre pescadores ilegais, o indigenista e o jornalista. Claro que o fato em si pode ter sido isso, eu não estou investigando, eu não sei o que de fato aconteceu, mas o interessante é o que ele revela do ponto de vista político, público, que nenhum tribunal pode estabelecer. Porque os tribunais são uma forma específica de estabelecimento da verdade, que segue o inquérito policial. Mas a verdade está na mata, a verdade está nas ruas, a verdade não está nos corredores das delegacias e nem nos corredores dos tribunais. Muito rapidamente, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, foi no Twitter dele falar de vestígios humanos. No dia 15 de junho de 2022, houve uma grande coletiva com todas as autoridades, se foi um gloriando de terem resolvido o caso. Não tem caso resolvido nenhum. Essa região é alvo de investimentos securitários há muito tempo. A criação da Sudã, em 1966, em plena ditadura civil-militar. A própria política de incentivo à industrialização, com a criação da Zona Antifranca de Manaus, em 67. Até a FUNAI, hoje atacada, é produção dos militares. Eles estabelecem juridicamente a tutela indígena. Pouco se fala, mas o que você tem em terras demarcadas é uma concessão estatal do governo federal para os povos originários, que sempre viveram lá, no caso da Amazônia, muitos sem contato, viverem sob essa concessão tutelada do Estado brasileiro, que na verdade é quem ocupa militarmente aquele espaço. E, claro, os militares há muito tempo têm esse fascínio pela Amazônia, veem ela como um ponto de cobiça da economia internacional, que, de fato, existe uma cobiça ali por várias riquezas naturais que podem ser extraídas, mas numa disputa entre o que hoje se chama de globalismo e a missão que as forças armadas se colocam para a garantia da soberania brasileira. Então, até do ponto de vista anarquista, o que interessa é, primeiro, como que o Bruno, por meio de uma atuação de ação direta, por demanda dos próprios povos do Vale do Javari, começou a organizar a autodefesa contra esse consórcio entre autoridades estatais legais, profissionais da violência dos mais variados níveis. Como que o Bruno, então, começa a ajudar esses povos a organizar a sua autodefesa, e isso passa a incomodar muita gente. Segundo, como que o próprio livro do Dom Philips poderia dar uma visibilidade internacional que incomodaria também tantos os investidores, por exemplo, né? O Elon Musk teve aqui, e os carros elétricos e ecológicos deles são feitos com lítio, né? Lítio que, por exemplo, a Bolívia tem bastante, que explica o interesse na região, de um sujeito que ficou rico num país, África do Sul, que tem economia bastante baseada no extrativismo de minerais. Então, o Bruno estava organizando a autodefesa dos povos da região, Dom Philips estava comunicando isso para o mundo, e o terceiro é, óbvio que isso tem ligação direta com o discurso, no mínimo, que esse governo atual do Bolsonaro sustenta desde a campanha eleitoral, né? Não vai ter mais demarcação de terra indígena, vamos acabar com o ativismo no Brasil, as ONGs indigenistas respondem a interesses exclusos, mas, primeiro, né? Todo esse discurso em torno da Amazônia é muito anterior, e mais, né? Isso atende a interesses do capitalismo mundial integrado hoje. Veja, muito se fala em nuvem, internet e tal, nada disso existe sem uma base material. Então, as nuvens que se compra por assinatura da Google e tal, existem porque existem centros de armazenamento desses dados. As placas, os circuitos que são montados com isso, depende basicamente de minério para existirem. A gente poderia resumir que o Bruno Araújo Pereira e o Dom Philips foram executados em nome da expansão do interesse de uma guerra neocolonial extrativista que precisa de minério para produzir os seus gadgets, os seus materiais de consumo computo-informacionais hoje.